Um acidente na capital do Piauí, dessa vez na Zona Sul, duas pessoas que trafegavam em uma motocicleta na BR-316 ficaram em estado grave após colidirem contra a lateral de um ônibus. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado para os primeiros cuidados com as vítimas. Coloca na tela. A ambulância aqui que acaba de chegar aqui na Avenida Ayrton Senna, aqui na BR, e da entrada aqui para a região do Porto Alegre. Diários acidentes aqui? Mão de diários, meu português de trabalho, todo dia bem. Toda hora, né? Toda hora. Toda hora. Então tá aqui, olha, uma ambulância de SAMU acabando de chegar, os paramétricos que estão aqui envolvidos nessa situação, onde dois cidadãos que estavam numa motocicleta e acabaram coletindo com a traseira do ônibus que está aqui logo à frente. O ônibus teve que parar, o motorista desceu do ônibus e aqui veio verificar, veio ver a situação dos dois amigos que estavam aí nessa motocicleta. A polícia rodoviária federal para isolar aqui a BR. Assim também como a motocicleta, né? A motocicleta, os profissionais da motocicleta também acabam de chegar aqui na entrada do Porto Alegre para atender esses dois cidadãos. Já foi, já foi na traseira. Ele bateu na traseira, né? Não, já bateu na lateral. Na lateral? Na lateral. Aí o senhor parou o ônibus aqui, já acionou o SAMU. Já tudo, tudo ok, né? Foi um susto, a batida? Foi só um susto mesmo. O motorista parou, como ouviu, a batida da motocicleta na traseira do ônibus. Preocupado, parou o ônibus e acionou aqui a motolance que rapidamente chegou aqui no local e estão sendo atendidos. Estão sendo atendidos aqui e serão encaminhados para o hospital de urgência e emergência de Teresina, o HUT. Portanto, aqui estão posicionados, tirando, fazendo os meus atendimentos nessa situação que na entrada do Porto Alegre na avenida Ayrton Senna. Do jeito que eles vieram, eles entraram de uma vez, aí não tinha condição não, velho. Eles estavam em alta velocidade. E aí eles vinha a alta e bateram mesmo no ônibus, o ônibus ainda tentou tirar pra caramba deles aí ainda, né? Aí, ó, a pessoa tem que prestar atenção. Estava com capacete, cara. Se não fosse o capacete, eles tiverem morridos. Olha a situação da moto. Se não fosse o capacete. Completamente destruído. Completamente destruído. Se não fosse o capacete. Está aí. Ele faz um alerta muito importante. É verdade, né? O capacete protegeu a vida deste senhor. Olha.